Opa, eu sou o Breno, quer dizer, mais conhecido como a NERB. Esse é o jogo onde eu passo a maior parte do meu tempo criando construções, farms e onde todos nós despertamos a nossa criatividade. Pois é, esse é o Minecraft. Opa, eu sou o Minecraft. E vamos lá, né? Primeiro dia. O primeiro de muitos que eu ainda ia passar aqui nessa caverna. Basicamente, no primeiro dia eu coletei algumas árvores, fui irritado por vários mobs também, né? E comecei fazendo minhas ferramentas básicas, como o meu primeiro machadinho de madeira. Matei um zumbi e, mano, por incrível que pareça, eu dei muita sorte e ele me trocou uma batata. Meu amigo, essa batata faria toda a diferença para essa sobrevivência. Ok, aí eu craftei minha picaretinha de madeira e fui minerar minha primeira pedra. Dei um salto de qualidade e já fiz um machado de pedra e uma picaretinha de pedra também. Peguei um carvãozinho e decidi craftar algumas tochas, porque é, o lugar tava perigoso. Depois disso, eu achei o novo minério da 1.17, ali mesmo, que é o cobre. Coletei ele. E as mudas que árvores estavam dropando, porque eu não queria ficar sem madeira. E um pouco atrás de onde eu coletei o cobre, eu me ferrei. Ué, você não curtiu a piada? Aí eu decidi fazer uma fornalha e esquentar esses ferros. Com os ferros prontos, eu estava na idade do ferro. Então eu fiz uma picaretinha de ferro. Logo após eu ter feito ela, eu percebi que as coisas estavam meio perigosas. Daí eu decidi fazer um escudo top para me proteger. E esse escudo foi muito útil. Vocês não tem noção, véi. Me ajudou demais. Eu estava com fome, mas mesmo assim, decidi explorar um pouquinho da caverna onde eu habitava. Achei cana. E por sinal, eu achei uma vaquinha que habitava ali também. Fiz uma enxada e decidi começar a desenvolver uma plantação michuruca para me alimentar. Elas crescem tão rápido, né Minecraft? Olha, pra mim demorou bastante, viu? Peguei osso. Fiz bonimil e preferi usá-los para crescer as batatas. Assim eu teria uma fonte de comida temporária. Eu havia coletado um trigo também. E nesse momento eu pensei... Hum, por que não pegar aquela vaquinha? Dito e feito, meus amigos. Eu chamei a vaquinha até minha base e deixei ela em um cercado. Onde futuramente eu iria reproduzi-las para comer bifão. Saí para explorar o outro lado da caverna e adivinha? Eu achei porcos, mano. Porquinhos! Eu fiquei super feliz porque eu sabia que comida não iria mais faltar. Além disso, chegando em casa, eu utilizei o cobre que havia minerado no começo do mapa para craftar um bloco. E assim eu poderia ver ele oxidando durante os dias de hardcore. E aí, logo no final do dia que a tragédia aconteceu. Eu tentei enfrentar um Creeper e um esqueleto e quase que isso acabou em um final de hardcore. Sério, isso foi muito perigoso e eu fiquei com muito medo. O dia 1 havia chegado e eu comecei ele coletando batata e replantando elas para não faltar alimento. Coletei mais um pouco de ferro, cobre e saí para explorar a caverna e também matar um esqueleto para conseguir osso. Também queria matar bastante aranha, pegar linha e fazer lã e craftar minha caminha logo, mano. E enfim, consegui a última lã. Fui para minha base e sem enrolar já craftei essa cama. Finalmente, bons sonhos. Dia 2 Nesse dia eu estava destinado a explorar tudo o que eu achasse de novo no Minecraft 1.17. E logo de cara eu achei um geodo diametista. Lá eu encontrei muito bloco diametista. É óbvio, né? E aproveitei para pegar o novo bloco. A calcita, aquele bloco branco. Com ametista, cobre e bancada de trabalho em mãos, eu decidi fazer um novo item chamado luneta. Aí eu fui voltando para casa e olha só, eu vi o nosso bloco de cobre que já estava oquecidando, velho. Coletei mais batata e também um pouco mais de trigo. Aumentei a minha plantação e descobri que embaixo dela viviam dois afogados. Sim, mano. Dois afogados. What the fuck? E foi nessa exploração aquática que eu encontrei um axolote. Sim, um dos novos mobs do jogo. Aí eu fiz uma bancada bem rápido, craftei um balde e capturei o axolote fofo e furioso. O quê? Não é verdade? Foco, Breno, foco. Voltei para casa, fiz um baú e guardei uns lixos que eu tinha no inventário. Já fazia um tempo. Fui ver uma caverninha que eu havia encontrado e, mano, eu não acreditei. Eu achei a nova lula da atualização. Exatamente, a lula brilhante. Eu fiquei muito feliz mesmo. Aí eu decidi matar ela e pegar a nova bolsa de tinta brilhante, que é super legal e tem várias utilidades. Fiz uma plaquinha e nomeei a nossa primeira vaquinha de vaca naufragada. Ah, mano, eu achei criativo, vai. Daí eu usei a bolsa de tinta na placa e o resultado foi espetacular. Ficou muito legal o texto brilhando. No dia 3 eu comecei me preparando com ferramentas de ferro e parti aumentar minha base e minerar. Aumentei uma quantidade razoável da minha base e aí, então, eu comecei a descer para as camadas mais baixas em busca dos melhores minérios. Desci tanto que até encontrei o novo bloco da versão .17, Ardózia. Fui pegar uma redstone e, meu Deus, velho! Tinha muita lava embaixo de mim. Eu fiquei desesperado, sério. Ufa! Eu consegui sair. Peguei meu balde de água que tinha um axolote e ele me salvou da morte. Aí eu me estabilizei na camada 12 e cavei um pouco. Dia 4 Depois de um dia conturbado e cheio de complicações, no dia 4 eu decidi dar uma iluminada na minha base para spawnar menos mobs. Plantei algumas mudas. Matei um zumbi e, olha! Ele havia dropado uma cenoura! Fui na minha plantação e eu tentei plantar essa cenoura, mas faltava iluminação. Depois disso eu peguei meus ferros assados e decidi fazer um full set de ferro para me proteger. No fim do dia eu peguei um pouco de madeira, fiz mais tochas e, enfim, consegui plantar a cenoura. Nos dias 5 até o dia 10 eu decidi que eu precisava ficar mais forte e, por isso, eu fui minerar. Antes de partir para essa aventura, eu craftei muitas picaretas de ferro para ficar horas e horas minerando. Depois de muito tempo eu encontrei meu primeiro diamante. Eu fiquei muito feliz, sério! E a melhor parte é que tinha 6 diamantes. Já dava para eu fazer muitas coisas. Minerei por mais um longo tempo. Consegui muita pedra, carvão, ferro e até mesmo redstone. Após longos dias minerando, eu voltei para a minha base. Eu estava querendo muito fazer um relógio para saber o horário que eu estava no jogo. E adivinha? Eu fiz o craft errado, claro, né? Voltou um ouro, velho! Então, com muita raiva, eu voltei para a minha área de mineração e peguei mais um ouro. E aí, finalmente, eu consegui craftar o relógio. Isso! Enfim, eu havia chegado no dia 11. Nesses dias, eu já estava em condições de começar a fazer coisas bem mais legais. Eu percebi também que o nosso cobre havia oxidado. Que legal, mano! Percebi que eu precisava aumentar a minha plantação. E foi isso que eu fiz. Plantei muita batata. Fiz minha primeira ferramenta de diamante. Uma picaretinha muito boa. Voltei para a minha mina e comecei a pegar obsidian. Peguei bastante obsidian e decidi já fazer o meu portal para o nether. Me preparei colocando uma peça de ouro como armadura e parti para explorar o nether. Chegando lá, eu peguei glowstone e saí para explorar para ver se eu achava algo de interessante. É, não achei nada legal. Então, preferi voltar para casa. Guardei meus itens do nether em um baú separado. Peguei meu ouro e fui fazer trocas com os piglins. Vai que eles me dão coisas boas, né? Não consegui nada de bom. Então, continuei a explorar até que... Não! Eu achei um bastião, mano! Eu fiquei super feliz porque tinha encontrado um bastião. Só estava em dúvida se deveria realmente explorá-lo. E com muita cautela, eu fui adentrando ao bastião. Meu Deus, eu vou morrer. Não, não! É, não foi uma boa ideia. O Piglin Brute quase me matou. Ele dá muito dano. Fiquei desesperado. Mas mesmo assim, consegui encontrar um baú com loot. E olha! Encontrei uma magnetita. Esse item é bem difícil de craftar. Além disso, achei também Obsidian Chorona. Depois disso, encontrei uma pilha de blocos de ouro. Fui coletar tudo. Com isso, já estava de ótimo tamanho. Não queria mais me arriscar. Então, voltei pra casa. Dos dias 16 até o dia 20, eu estava com muita vontade de fazer uma farm de cana 100% automática. Pra isso, eu fui pegar as canas que eu havia plantado. E escolhi um lugar do lado do meu portal do Nether pra começar. Eu abri um espaço razoavelmente bom. E comecei a craftar os materiais pra essa farm. Fiz alguns observadores, alguns pistões, dois baldes que eu enchi de água e funis. Com todos os materiais em mãos, eu comecei a colocar os pistões na parede. Terra na parte de baixo. Cavei atrás dos pistões. Coloquei os observadores e as redstones se ligando aos pistões e os observadores. Aí eu cavei um buraco onde fiz o sistema de coleta. Fiz mais alguns reparos. E pronto. Eu havia finalizado a farm de cana. Após isso, eu saí pra explorar e ver se eu encontrava areia. Mas, infelizmente, não tinha. Ah não, véi. Bom, comecei a separar os materiais pra craftar uma mesa de encantamentos. Essa mesa me ajudaria muito a ficar mais forte. E, oh yeah, consegui craftar minha mesa de encantamentos. Decidi então encontrar um local onde ela ficaria. Encontrei um lugar em cima da minha base. Cavei um espaço bom e coloquei a mesa de encantamentos lá. Mais tarde, eu craftei bastante picareta de ferro e desci para minerar um pouco. Aê, boa! Eu fiquei bem feliz porque eu achei diamantes e estava precisando. Coloquei eles em mãos e fiquei muito animado para continuar a minerar. E foi aí que eu achei mais diamantes. Meu amigo, eu tenho muita sorte. E depois de minerar por muito tempo mesmo, o resultado havia sido isso. 25 diamantes. É, eu estava feito. Como eu estava com muitos diamantes, eu decidi fazer um full set de diamante para me proteger mais. Que loucura. Esse dia foi louco, hein. Dia 21. Bom, nesse dia eu peguei as madeiras das árvores que eu tinha plantado. Fiz um novo baú e guardei tudo que eu havia coletado na mineração. Fui olhar o baú da farm de cana e olha só! Eu vi que minha farm estava funcionando porque tinha 13 canas no baú. Depois de tudo isso, eu decidi caçar endermens pela caverna. Isso porque no futuro eu iria precisar de enderpearl. Matei vários endermens e durante essa caçada eu vi que tinham vários espeleotemas no teto da caverna. Esse é um novo item das cavernas da atualização 1.17. Eu sabia que com esses espeleotemas eu poderia fazer uma farm de lava. E foi o que eu fiz. Esquentei os ferros brutos que estavam no baú. Grafitei caldeirões, peguei lava, pedregulho e fui direto para onde eu queria fazer a farm. Aí eu fiz uma espécie de trincheira onde ficaria lava e coloquei lá. Os espeleotemas eu deixei debaixo dos pedregulhos para ficarem pingando lava nos caldeirões. E assim tê-las infinitamente. O maior motivo de eu querer fazer essa farm foi o fato de que a lava serve como combustível nas fornalhas. De resto era só esperar até a farm render lava. Enquanto eu esperava a farm gerar, eu dei uma iluminada a mais na caverna. Até que... Mano, mano, não é possível. Eu achei um villager zumbi. Eu não estava acreditando. Eu havia encontrado um villager zumbi. Levei ele para a base, cavei um buraco onde ele ficaria. Foi um desafio e tanto, mas deu tudo certo. Depois eu saí para explorar um pouco mais e encontrei mais vacas. Levei uma delas para o cercado e assim a vaca naufragada teria uma amiguinha. E pois é, o amor está no ar. Elas teriam uma família de vaquinhas. No final do dia 25, eu consegui craftar minha primeira estante de livros para minha sala de encantamentos. Também percebi que a minha farm de lava havia gerado pela primeira vez. Fiquei bem animado. Ai, ai. Essa jornada foi bem longa e divertida. Nesses dias de hardcore, eu decidi reproduzir ao máximo as vaquinhas para termos fonte de couro e carne infinita. Eu expandi o cercado das vacas para poder ter uma capacidade maior e não ter super lotação. Coletei trigos na minha humilde plantação. E foi aí que eu percebi que aquela mini plantação não daria conta do tanto de vacas que eu queria ter. Foi por isso que eu expandi a minha plantação e plantei muito mais trigo. Nice. Agora eu poderia começar a reproduzir as vacas tranquilamente. Demorou, demorou e demorou mais um pouco. Mas valeu muito a pena. Eu acabei. E o resultado foi incrível. Tinha muitas vacas no cercado. Bom, ai chegou a parte mais dolorosa. Eu comecei a matá-las para conseguir os couros e bifes que eu precisava. E no fim deu muita carne e muito couro. Esse cercado havia me ajudado demais. Craftei livros, depois fiz as estantes e as coloquei na sala de encantamentos. Nice. Agora está rodando nível 30. Fiquei muito empolgado para encantar minhas ferramentas. Peguei meu lápis lazuli e a primeira coisa que eu queria encantar era a minha picareta. Fiquei um tempinho encantando até que vieram encantamentos que me agradaram muito. Pô, bem que podia ter vindo com eficiência 4, né? Dos dias 34 até o 40, eu queria fazer a minha primeira construção do hardcore. Eu estava com muita vontade de fazer um aquário de acholotes para abrigar esses novos mobs fofinhos. Então eu comecei a fazê-lo. Cavei um buraco razoavelmente grande e fui arrumando ele para ficar bonitinho. Utilizei pedra, andesito e suas variações para mesclar o local. No meio dessa construção eu percebi que a minha picareta não iria aguentar. Então fui minerar e encontrei alguns diamantes. Com isso eu craftei uma nova picareta e encantei com fortuna 3. E dei muita sorte mesmo, de quebra ainda veio eficiência 4 e durabilidade 3. Com a nova picareta eu peguei mais ferros, os esquentei e craftei barras de ferro para colocar no aquário. É, eu queria vidro, mas não tinha areia. Ah não! Foco, Breno, foco! Peguei uns blocos de calcita e substituí o chão do aquário inteiro por ela. E havia chegado a parte mais legal daquele momento, a parte de jogar água em cima de todo o aquário. Cavei um buraco na parte superior, deixando só com a pedra, dividindo o aquário da água. Inundei tudo lá em cima e depois quebrei todas as pedras para inundar o aquário inteiro. O resultado havia sido incrível. Fui buscar mais axolotes para colocar lá dentro, encontrei dois brancos, um amarelo e um marrom. Nosso aquário estava ficando com mais vida naquele momento. Nessa sequência de dias, eu estava com muita vontade de fazer uma das aventuras mais arriscadas dos 100 dias. No começo do dia 41, o cercado de vacas já estava lotado novamente. Então eu decidi pegar mais um pouco de couro e bife. E mais uma vez, eu desci para minerar e coletar bastante minério com a minha nova picareta de fortuna 3. Achei diamante. E com a fortuna eu consegui duplicar a quantidade. Que loucura! Chegando em casa, eu deixei assando meus ferros, fiz uma espada de diamante e já fui logo encantar. A espada veio muito boa. Eu fiquei extremamente feliz, tinha tudo que eu precisava naquele momento. Aproveitei o XP e encantei minha bota com peso pena 4. Peguei alguns filés de vaca que eu havia deixado assando, craftei um escudo extra e parti para uma das aventuras mais perigosas de todo o Hardcore. Depois de muito tempo andando e cavando, eu finalmente avistei a fortaleza do Nether. A nossa expedição arriscada era lá. Era uma terrível fortaleza, mas eu tinha que enfrentar, né? Em um dos bols de loot da fortaleza, eu consegui uma cela. Eu estava procurando um spawner de Blaze para conseguir as varas de Blaze. O mais perigoso de toda a exploração foram os esqueletos do Wither. Eles dão muito dano. Bem que eles podiam me dropar uma cabeça, né? Matei vários Blazes. Consegui bastante varas de Blaze. Já aproveitei e peguei a areia das almas e fungo do Nether. E aí eu decidi voltar seguro para casa. Lá eu separei um baú especificamente para os loots do Nether. E aí, com os pó de Blaze e pérolas do fim, eu fiz os olhos do fim. Aproveitei que eu tinha uma cela e fui direto domar um cavalo que já estava na caverna há muito tempo. Aê! Amigos para sempre! Agora eu teria um cavalo para estar sempre comigo nas aventuras. O grande dia havia chegado. Exatamente, o dia que eu enfrentaria o desafio mais difícil do Hardcore. O Dragão. Comecei me preparando e encantando minha armadura. Matei mais Endermans para craftar mais olhos do fim. Deixei um pouco de pérolas do Endermans para levar e me ajudar a matar o Dragão. Fiz também uma massa dourada para quando eu estivesse morrendo. Eu queria encantar um arco também. Então fui até o Nether, peguei bastante quartzo e cheguei ao level 30. Encantei meu arco e meu Deus! De primeira, ele veio muito forte. Peguei vários baldes de água e enfim, eu fui atrás da Stronghold. Chegando lá, eu ativei o portal e tinha que enfrentar o bichão, né? Será esse o fim? Bom, eu arrumei todo o meu inventário para que se eu fosse jogado para cima eu conseguisse me salvar. Peguei meus blocos, comida e comecei a destruir os cristais do fim. Com todos os cristais destruídos, eu comecei a ir para cima do Dragãozão. Fiquei só nas flechadas para não correr nenhum risco de morte. Eu tentei dar alguns tapas no Dragão, porém... Quase que deu muito ruim! Eu literalmente quase morri, mas sorte que a Pérola do Fim me salvou. O Dragão estava descendo para o meio novamente. E foi aí que faltava simplesmente uma espadada para ele morrer. E é isso meus amigos, libertamos o Fim! O melhor de tudo é que com isso eu teria a possibilidade de ter uma Azelitra e muitas caixas Shuker. Com todo o XP que eu havia recebido do Dragão, eu cheguei em casa e decidi encantar as peças de armadura que faltavam. Agora o Oneb estava mais forte do que nunca! No dia 61, após ser derrotado o Dragão, eu coletei obsidianas para construir um portal do Nether na Stronghold. E assim fica mais fácil da gente acessar. Peguei 14 obsidianas e fui até a Stronghold. Lá, eu montei o portal do Nether bem próximo do portal do Fim. Fiz um caminho do meu portal de casa até o da Stronghold. Depois disso eu fui até o Fim e peguei o Ovo do Dragão, que era o único. Só existe um por mundo. Voltei para casa, guardei o Ovo do Dragão, peguei Pérola do Fim, blocos também. E parti tentar achar uma Fortaleza do Fim. Aquelas cidades que a gente acha e consegue Elytra. Eu andei muito, mas muito mesmo, até que... Não acredito! Finalmente eu achei a Fortaleza! Eu finalmente havia encontrado a tão esperada Fortaleza do Fim. A cidade no fim do jogo. Essa foi mesmo, hein? Tava lá no fim. Matei vários Shulkers. Abri os baús de loot que tinha lá. E peguei a tão sonhada Azelaitra. Eu não estava acreditando que eu havia chegado até lá. Aproveitei e craftei duas caixas Shulkers, onde eu coloquei os loots que eu havia encontrado na cidade. E depois de muita expedição, estava na hora de retornar para casa. Chegando em casa, eu encantei alguns novos itens, porque ainda tinha bastante XP. Dias 67 até 70. Nesses dias, eu queria coletar muito material para finalmente arrumar o local onde eu moro e fazer uma espécie de casa. Comecei coletando bastante madeira. Com muita madeira em mãos, eu comecei a cavar uma boa área onde seria a minha casa. Mais especificamente, em cima de tudo. Construí alguns pilares de sustentação para a casa. E por sinal, gastei muita madeira bruta para isso, velho. Enquanto eu os construía, eu também fui ajeitando a montanha onde estava a casa. Expandi mais o local da minha casa, coloquei algumas cercas de proteção lá em cima, grafitei duas tesouras e plantei algumas árvores para pegar as folhas delas. E com essas folhas, eu deixei o ambiente da minha casa um pouco mais natural. Deixei a casa mais viva. Dentro da casa, eu tirei todos os blocos que não estavam combinando e coloquei pedra no lugar. Peguei a cabeça do dragão que eu havia conseguido na cidade do fim e coloquei-a em um lugar bem visível para saber que eu havia derrotado o dragão do fim no hardcore. Fiz um elevador de bolhas com areia das almas e água até a minha casa. E depois de ter deixado a minha casa quase pronta, eu decidi mudar alguns blocos da parte de baixo dela. Os blocos de terra que havia lá, eu substituí tudo por pedregulho, pedra e andesito. Decidi subir para a minha casa e colocar baús lá. Levei todos os meus itens para o novo armazém. Foi trabalhoso, viu? Coloquei algumas fornalhas lá também. Troquei o meu portal do nédrio de posição para ficar mais bonito e chamativo. Ah não, faltou uma obsidiana, velho. Ah não. Peguei mais uma e completei o portal. Opa, agora sim. Craftei um suporte de armaduras e coloquei ele lá em cima. Nele, eu queria deixar registrada a minha primeira armadura usada no hardcore. Fiz também um posto de descida da minha parte de cima até embaixo. E eu havia acabado de fazer a minha mais nova casa. Do dia 71 até o 73 eu decidi construir num templo onde ficaria o nosso queridíssimo bloco de cobre. Eu peguei bastante do novo bloco de ardósia e um cortador de pedra para começar a construir. Dei uma arrumada no terreno para poder construir bem. E então eu comecei a fazer o piso do templo, os pilares. Infelizmente eu destruí uma árvore que eu achava super bonita para ter espaço. Comecei a desenvolver a estrutura do telhado e coloquei as lajes de ardósia para preencher essas escadas. Fiz o telhado. Utilizei o bloco de pedra lisa nele para dar um contraste. E eu acabei o templo. Peguei o bloco de cobre e o coloquei lá dentro do templo e apelidei ele de Edmilson Cobreta. O que? Foi o que eu pensei na hora. Eu gostei demais do resultado do nosso templo. Deu uma boa preenchida no local. No dia 74 eu fui dar uma mega explorada pela caverna. Vai que eu achei areia, né? Então lá eu fui voando de laitra pela caverna. A primeira coisa que eu achei foi um agregado de ametistas. Peguei alguns blocos ametistas e parti para achar mais coisas. Achei mais axolotes. Decidi capturá-los para colocar eles no nosso aquário. Eu havia achado o axolote rosa que a gente ainda não tinha. Continuei andando. O que? Não é possível. Não é possível. Véi, eu havia achado um mob spawner naquela parte da caverna. Eu nunca imaginaria isso. Era de esqueletos. Abri os baús de lá na esperança de ter uma name tag. Mas infelizmente não tinha. Pô, aí já queria demais também, né? Voltei para casa com os meus novos axolotes e os coloquei dentro do aquário. Dias 75 até 79. Nesses dias de hardcore eu estava afim de fazer uma nova moradia para o meu cavalinho. Peguei um pouco de madeira, tirei meu cavalo do seu antigo cercado. E comecei a construir a nova casa dele. Utilizei madeira de carvalho, alçapão de carvalho, terra infértil para o piso, cascalho e lajes de madeira de carvalho para o telhado. Levei o cavalo para sua nova moradia. Eu acho que ele gostou. E pelo jeito essa vaca gostou também. Ai, ai. Dei uma maçã para o cavalo como recompensa de ele ter obedecido. Guardei os materiais que eu utilizei na casa do cavalo e parti para uma nova aventura. Espero que não seja tão perigosa. Eu fui para o Nether e estava com muita vontade de encontrar um novo bastião para explorar. Continuei andando por lá. E opa! Bastião à vista, moleque! Comecei a adentrar este bastião matando os Piglin Brute. Que é! Eles foram um problema para mim da última vez, né? Depois de ter eliminado eles, eu olhei os baús de loot. Olha! Consegui uma Netherita! Consegui bastante coisa boa. Prossegui a explorar o bastião. Cheguei no meio dele e lá estava cheio de Piglins. Matei eles e dei uma olhada no baú. É, nada de bom. Decidi voltar para casa porque já estava bom demais. Em casa eu guardei tudo que eu havia conseguido e já estava na hora de dormir. O dia 80 foi bem cansativo. Eu precisava encontrar ovelhas, conseguir lã e craftar camas. O problema é que ovelha estava raro de encontrar na caverna. Fiquei andando e iluminando o local por um bom tempo. E no fim, o dia já estava acabando e eu não achei nada. Pelo menos eu concluí um desafio que eu nunca tinha visto. Duelo de atiradores. dia 81 Bom, nesse dia eu estava com muita vontade de ir minerar netherite e ficar mais forte. Peguei algumas linhas que eu tinha, fiz lã e craftei algumas camas. Fui para o nether e comecei a cavar para baixo até chegar em uma boa camada para minerar. Cheguei na camada 15 e explodi duas camas para ver se achava algo. É, não deu em nada. Decidi começar a cavar bastante até achar então. Opa, achei minha primeira netherita da mineração. Aí sim. Continuei cavando para ver se encontrava mais. Encontrei mais uma. Que loucura. Depois de ter cavado mais um pouco, eu achei mais um. Sério, que sorte. Fui um pouco mais para frente e já tinha outra. E eu havia acabado de minerar. Minhas picaretas já estavam quase no fim. O resultado foi excelente. Consegui 8 netheritas. Voltei para casa, guardei os blocos que estavam lotando no meu inventário, craftei um alto forno e deixei as netheritas assando. Com os fragmentos em mãos, eu peguei o ouro e craftei barras de netherita. Fiz uma bancada de ferraria e transformei minha picareta de fortuna e minha espada em netherita. Ficaram bem melhores, com uma durabilidade bem maior. No fim do dia, eu replantei algumas árvores, coloquei matinho para ficar mais bonito e decorei um pouco a minha casa. Dias 86 até 90. Nesses dias, eu queria muito fazer uma nova construção no mapa. Fiz uma nova caixa shuker. Pintei ela de azul e comecei a separar os materiais que eu utilizaria na construção. Fiquei um bom tempo esperando as pedras assarem. Depois de tudo pronto, eu coloquei minha caixa shuker e fui procurar um bom lugar para construir. Decidi construir perto da plantação. Arrumei bastante o terreno. E comecei a fazer as marcações da minha mais nova construção. Coloquei baldes de água nela. É, acho que vocês já sabem o que é, né? Coloquei uma fonte de água escorrendo de cima para baixo, iluminei um pouco em volta e a construção estava pronta. Exatamente, é uma fonte de água em formato de lua. Ficou legal, vai. Coloquei um pouco de pedregulho como sendo o caminho para ficar bem legal, bem bonito. Misturei com pedras também. E tampei um lugar que ainda estava faltando. O dia estava chegando no fim e nosso mapa estava ficando cada vez mais bonito e aconchegante. Eu estava muito orgulhoso do que a gente tinha conseguido até aquele momento. Dias 91 até 95. No final de toda a nossa jornada, eu quis construir mais um marco no nosso mapa. Essa construção seria feita bem na plantação de trigo, já que foi ela que me salvou de não morrer de fome. Mas para fazer essa construção e ela ficar legal, eu precisava aumentar a minha plantação de trigo. Então eu fui em casa e peguei terra. Aí então eu comecei a expandir a plantação. Removir as batatas que estavam lá, fiz uma enxada de diamante e comecei a arar toda aquela área onde seria feita a nossa mega plantação e também a construção. Depois de arar, eu plantei os trigos. Beleza, acho que já está na hora de começar a construir, né? Peguei as pedras e uns andesitos e comecei fazendo uma espécie de pé. Subi as pernas, fiz os braços e nossa construção estava tomando sua forma. Aí eu fiz a cabeça que entregou totalmente a construção. Sim, era o fazendeiro da plantação. Eu curti muito esse estilo de estátua de pedra. Ficou super legal na nossa caverna. Nesses dias eu minerei muito, mas muito mesmo. Nosso hardcore já estava quase chegando ao fim e eu precisava finalizá-lo com bastante minérios legais. Desci para a minha área de mineração e lá eu fiquei por longas horas minerando. Eu cavei tanto que eu consegui até achar um spawner. Eu fiquei bem feliz porque meus 100 dias só estavam ficando cada vez mais interessante. Nos baús eu consegui mais duas celas e uma maçã dourada. O loot estava meio miado em Minecraft. Eu queria muito ter encontrado uma nametag. Depois de longas horas eu encontrei o primeiro diamante. Bom, o resultado dessa mineração foi bem interessante. Eu havia encontrado 13 diamantes. Com o XP que eu consegui eu decidi encantar meu peitoral de diamante já que é a única peça que faltava. Opa! Aí sim! Eu havia conseguido encantamentos muito bons para o peitoral. Ai, ai! E é! Você chegou, né dia 100? Olha, eu estava bem feliz mesmo por tudo que havia conquistado até esse tão especial dia. Era a última vez que eu entraria no mapa e então me despedi de tudo que eu tinha lá. Me despedi da minha casa, da galinha, das vaquinhas também. Tchau, cavalinho e vaca naufragada. Obrigado por tudo. Tchau, farm de cana e obrigado por todas as canas que você me proporcionou. Foram muito úteis. Tchau, oxolotes. Espero ver vocês de novo. Tchau, construções. Vocês ficarão nesse mapa eternamente simbolizando nossos 100 dias. Tchau, farm de lava e obrigado por todo o combustível gerado. Tchau, Edmilson Cobreta. Tchau, sala de encantamentos. Você foi essencial para mim. E é, acho que eu me despedi de tudo e o dia já estava indo. E bem, essa foi a história de como eu sobrevivi 100 dias dentro de uma caverna do Minecraft 1.17. Agradeço desde já a todos vocês que assistiram até aqui. Eu sou o Onerb e se você quiser se inscrever aí no canal e deixar seu like para não perder mais nenhum vídeo como esse eu ficarei muito grato. Mas é isso. Muito obrigado e falou! o que eu sou o Onerbill. E aí o que eu sou o Onerbill. o que eu sou o Onerbill.